Ok pessoal, então hoje eu vim fazer para vocês o teste de velocidade desse leitor de cartão microSD e SD Então nós vamos ver qual é a velocidade de transferência de arquivos desse leitor de cartão E também olha só quem eu vou usar dentro dele, esse cartão microSD da marca SanDisk classe 10 SanDisk Ultra 32GB Então qual será a velocidade desses dois itens? Vamos testá-los agora Então para executar esse teste eu vou utilizar aqui esse notebook da marca Dell Ele tem duas USB 3.0 que vão permitir que façamos esse teste Olha só aqui elas Então o notebook está com SSD Então vamos ver que proveito tiraremos desses dois equipamentos caso acabamos adquirindo o mesmo Ok? Beleza Vou conectá-lo agora na USB 3.0 Certo? Olha só Conectei Foi reconhecido Ele é muito rápido para ser reconhecido Estou usando esse cartão em uma câmera Já estou utilizando esse equipamento aqui há mais de um mês Tá? Bom, então eu vou utilizar aqui essa ferramenta Certo? Chamada H2TestW1.4 Então ela serve para simular como se eu estivesse gravando um arquivo no dispositivo E como se eu estivesse fazendo a leitura de um arquivo no dispositivo Então basicamente é um teste mais seguro do que se eu colocasse aqui um arquivo Para o Windows copiar para dentro do HD Do SSD na verdade Ou se eu estivesse copiando um arquivo de dentro do SSD para o cartão de memória que está no leitor Bom, então vamos lá Então aqui eu vou selecionar a unidade Olha só Ele é o D Vou colocar aqui como se eu estivesse transferindo um arquivo de 1GB Então vamos dizer que eu estivesse passando uma filmagem para dentro desse cartão de memória Então olha só Ele vai estar transferindo 1GB para dentro desse cartão Vai criar um arquivo de 1GB dentro desse cartão E depois vai copiar esse mesmo 1GB para dentro do PC Vamos ver qual a velocidade de leitura e de gravação do leitor e do cartão de memória Ok? Bom, então vamos lá Bom, então temos aqui ó Escrita Velocidade Né? Da escrita Temos aí uma velocidade de 26MB por segundo Então 30MB por segundo É bem rápido Isso aí é bem rápido para um cartão de memória Tá? Sinceramente eu estou gostando muito Poderia ser mais rápido, mas está bom Pronto, agora leitura Velocidade Tá? Então 68, 70MB por segundo Sinceramente bem rápido para um cartão de memória Né? E bem rápido também para uma leitura Ok? Uma leitura USB Geralmente essas que vem integrada nos notebooks Como essa daqui, olha só Ou então as USB 2.0 Elas dão no máximo aí, tanto de leitura como de escrita No máximo é estourando seus 17MB por segundo Né? E aqui nós tivemos resultados superiores nas duas situações 26MB por segundo 26MB por segundo Escrita, né? Passando o arquivo para dentro do cartão E puxando o arquivo do cartão para o PC Digamos assim 66MB por segundo Então Isso é bem rápido Pessoal Bem rápido Gostei mesmo desse resultado Ok? Então está valendo a pena Tanto comprar esse cartão Micro SD Como também Essa leitura USB 3.0 Eles são bem rápidos mesmo, né? Por isso que eles são os recomendados hoje Para uso Nessas câmeras, né? De alta resolução Né? Essas câmeras de segurança Que tem também alta resolução Então é isso Certo? Então Quero agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui Forte abraço para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo